Fala galera, beleza? Aqui eu falo com vocês é o Força e o vídeo é mais um vídeo, nós estamos de volta com o Trove e sábado nós vamos falar do que aconteceu na live stream de ontem, nesta sexta-feira, então vamos lá. Primeiro de tudo, essa live stream eles não deram muitos spoilers, então vamos começar sem mais delongas. Primeiro de tudo, eles vão conforme as semanas forem passando, eles pretendem se tornar criações da comunidade novamente, começando com novos estilos de hatch, face e armas, finalmente, faz quanto tempo que não tem estilos novos, então vocês que tem todas aquelas caixinhas de estilos não trocáveis guardadas inutilmente, vai ter um uso agora para liberar os estilos, Então vai estar passando aí, conforme o vídeo, os estilos novos, além dos estilos, eles adicionaram quatro estilos de cabelos novos, que tipo, caramba, é surpreendente, né? Faz tanto tempo que eles adicionam essas coisas, então vai estar passando aí, o que eles mostraram foi isso, mais as fanarts, então visualmente é o que vai estar passando de fundo aí tudo isso, beleza? Tem vários estilos de arma, de espada, de gun eu não vi nenhum, mas tinha de espada, de arco, de spear e de staff, eu acho, eu não lembro se tinha de staff, eu acho que de staff não tinha, mas de espada, lança e arco tinha, e hatch e face também. Mas, estilos novos, mais os quatro estilos de cabelo, então, pelo menos é isso, né? Novas dungeons semanalmente, se eles forem sempre adicionando novas dungeons, novos estilos e continuarem, voltarem a continuar adicionando novas montarias, porque eu sei que tudo isso, eles tem um backlog gigantesco de milhões, se não me engano eles tem, sei lá, duas, alguém citou um número que eles tinham mais ou menos duas mil criações, tipo, aprovadas sem usar, então, eu sei que tem costumes aprovados há mais de um, sei lá, vai estar beirando seis meses que eles aprovaram o costume, falaram que vão lançar e não lançaram, tipo, tem muita coisa que eles já aprovaram que vai sair no jogo, mas, né, até então fica só na promessa, então vamos ver se eles cumprem e sempre, semanalmente, lancem alguma coisa, né? De visualmente eles mostraram foi isso, eles não citaram se aquela coisa de organizar inventário chega nessa terça, eu acho que sim, se chegar deve vir só por comando, porque tá no PTS só por comando, tá? Eu não testei mais isso e deve chegar nessa terça também algum tipo de milhões de concertos e preparações, entre aspas, pro console, então já tem essas coisas no PTS, então deve chegar, eles devem arrumar, segundo eles, eles estão focados em arrumar aqueles bugs antigos ainda, lembra que o Avani tinha citado, por exemplo, o bug do Darkolith, é, do Lunar Lancer, acho que tinha mais uma classe do Gunslinger, se não me engano, que já são bugs bem antigos, mas, por enquanto, é isso, essas são as coisas que estão no PTS, o que mais? É, perguntaram sobre a surpresa que o Avani falou que tinha pro Brasil, ele ainda não revelou, então, não sabemos o que é, eu ainda acho que é, eu não sei se é só tradução PT-BR, não sei, porque se fosse só tradução, será que é uma coisa tão grande pra ele fazer tanto drama assim? Não sei, né? Enfim, vamos ver. Eu acho, pra mim, é só tradução, eu não sei mais o que poderia ser, mas, enfim, né, o Avani tá dando esse suspense todo, ele falou que tem muita gente que joga no Brasil e ainda ele ainda não revelou. E eles citaram que na próxima string eles devem realmente dar algum spoiler, então, se o Avani falou que vai dar algum spoiler, às vezes, tudo bem que muitas vezes eles estão prometendo coisas e não estão lançando, como, por exemplo, a Lhama, lembra da Lhama? Não muitas lives atrás que eles mostraram e não veio até agora? Então, mas creio que seja a nova classe, semana que vem é possível, ele não citou o que é a nova classe, mas ele falou de uma forma como se fosse um spoiler bem relevante, ou os novos dragões, enfim. Mas vamos aguardar até a próxima live. Continuando essa live, eles questionaram se o Avani tinha algum plano pra fazer alguma forma de você craftar a Empowered Gen Box, assim como tem a Gen Box, que você desconstrói as gemas grandes e faz uma caixinha de gemas estelar, se ele vai fazer algo com a Empowered Gen Box, ele falou que não, e é bem possível que isso não aconteça, só se for muito no futuro. Questionaram se eles vão adicionar um dia alguma história, alguma lore pro Trove, e eu acho que seria uma coisa interessante, mas não sei porque ainda não tem uma, mas quem sabe no futuro. Eu acho que não é muito a cara deles criar histórias, sim, mas... O que seria legal, seria. Perguntaram se o Avani pretende fazer um Loot Collector maior, e ele respondeu que maior não, mas ele quer fazer mais eficiente, algo como você simplesmente clique e desconstrua as coisas que você quer automaticamente. Isso certeza que virá no futuro, mas ele ainda tem que pensar um jeito de acontecer isso, mas no futuro isso vai acontecer, e vai ser mais ou menos assim que vai funcionar, você vai desconstruir alguma coisa automaticamente. Uma boa coisa seria meio que você selecionar uma parte do seu inventário, então você, sei lá, você sempre anda, vamos supor, com as três primeiras, com as duas primeiras linhas do inventário ocupado, então você seleciona o resto, e tudo que tiver no resto você desconstrói. Seria, acho que algo em torno por aí, você tranca uma parte do inventário pra não desconstruir, e o resto você desconstrói. Acho que fazendo alguma coisa assim seria interessante. Questararam se o Trove vai ser de graça nos consoles, e sim, vai ser de graça, lembrando que Trove nos consoles, no PS4 e no Xbox One, sai ainda esse ano, segundo a promessa da Trial. Perguntaram novamente dos... se eles vão fazer Dust Tanks, pra fazer uma maneira de você poder estacar todo o POC, assim como você já faz com o Flux, e o cara mandou uma screenshot de... porque ele tem 900k de pó de ar, 900k, ele tinha quase um milhão, então, né, agora, acho que finalmente o Avni acredita que as pessoas, né, podem estar ocupando todo o inventário à toa. Porque quando você... quando você tá procurando, quando você tá upando a gema, você não tem um, tipo, você gasta tudo, mas quando você tá procurando uma gema, quando você tá simplesmente upando a gema sem parar, e ela falha direto, você gasta tudo, mas quando você tá procurando uma gema boa, demora muito tempo, então, você acumula muito pó nesse período. Então, deve vir no futuro, mas, né, no futuro. E um carinha, simplesmente perguntou, ficou bravo na live, falou em Capes, o Avni, inclusive, leu, tipo, vocês sempre falam, se vocês sempre, sempre falam no futuro, no futuro, no futuro, e eu quero saber das coisas que vão vir agora, não no futuro, tipo, ele falou em Capes no chat, eu não sei quem foi, mas o Avni leu, e ficou meio, mais ou menos, mas eu concordo com esse cara, eu não sei quem falou, mas parabéns, eu concordo, é muito no futuro. Ele respondeu que eles têm muitos planos grandes, tal, que eles querem fazer, mas, né, tá difícil desses planos saindo do papel. Uma última coisa, que eles falaram na live, de importante, essa, ó, essa é importante, isso deve acontecer, que tiraram sobre as gemas, e tal, e o Avni citou, que, é, é bem provável, não é certeza, é bem provável, que ele crie algum sistema, pra você mudar, um status da gema, então, você poderia rolar, você poderia alterar, um status da gema, não sei como funcionaria, vamos supor, não sei se seria sempre, o último status, sei lá, mas você poderia alterar, um status da gema, o que já seria, incrivelmente útil, meu Deus do céu, imagina, tipo, já é o suficiente, se você puder alterar, o Health Regeneration, fechou, pronto, já é só isso, mas isso deve demorar, ainda pra acontecer, certo, mas, seria uma, gigantesca ajuda, seria, hein, olha, mudar, se só um, tá bom, só um, que você pudesse escolher, qual fosse, sei lá, se eu quero alterar, o primeiro status, pronto, aí você tranca a gema, só pode alterar o primeiro status, sei lá, uma vez, nem que fosse só uma vez, mas já seria o suficiente, pelo menos é o melhor do que, não ter nenhuma tentativa, de melhorar a gema, com status de Health Regeneration, mas foi isso que eles falaram na live, não tem muito mais coisas, certo, uma coisa importante, que eu já vou anunciar pra vocês, foi até que chegou junto com, os 10 mil inscritos, que não é, não é sobre a stream deles, mas, seguinte, no meio desse mês, eu acho, eu não sei, mas nesse mês, nesse mês, eles anunciaram o, como é que chama, deixa eu pegar aqui o nome certinho, só que com o fórum aberto, News, Ladybug, não, aqui, que é o, TryonWordsCreatorProgram, é que se lembra aquele, quando eles lançaram os Streamer Dreams, eles tiveram, eles criaram alguma coisa parecida com isso, então, você, se comunicava com eles, e eles, te mandavam códigos, é mais ou menos isso, só que dessa vez, foi uma coisa mais organizada, e mais bem feita, então, tipo, você acessava um link, e, você preenchia, você preenchia, várias coisas lá, né, e o mais importante, que tipo, você falava o que você é, então, não é só Streamer, tinha lá Streamer, você poderia, se você produzia alguma coisa aí, Streamer, vídeo, se você, era Modder, se você criava coisas no Trove, né, se mexia com Mods, ou se você mexia com Arte, então, você criava, sei lá, Fanart, eu não sei, mas tinha mais ou menos essas quatro coisas, então, era mais amplo, não era só Streamer, né, você criava algum tipo de conteúdo, desse sentido, e, eles falaram, lá, eles querem beneficiar com códigos, com, eles vão promover nas mídias sociais, tal, 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 assim como eles já fazem com os Streamer, mais ou menos, mas uma coisa mais organizada, e, eu mandei, mandei por e-mail, lá, tudo, e, eu fui aceito, hoje, nesse, no dia que eu tô gravando, que é sexta noite, eu fui aceito, eles me enviaram, eu ainda tenho que verificar certinho, eu tô, me comunicando com eles, pra ver como vai funcionar, alguns pontos, mas, pelo menos, é, alguns, alguns códigos, eu já tenho aqui em mão, poucos, mas alguns eu já tenho em mão, então, assim que eu tiver alguma certeza, que eu tiver alguma resposta, de tirar as dúvidas com, com o suporte deles aqui, eu anuncio, como vai funcionar, certo? E, uma coisa que eu preciso perguntar, pra vocês, é muito, isso é muito importante, eu acho que, 99% deve jogar, só Trove, mas, é, talvez, eu não sei se é certeza, mas, talvez, eles me deem códigos, também, de outros jogos, que não seja só Trove, mas, não vai adiantar, se não tem gente, que joga os outros jogos, talvez, Atlas Reactor, não sei, se você, tipo, se você joga, constantemente, ou, sei lá, nem que seja uma vez por semana, se você joga, algum outro jogo da Triumph, deixa aí nos comentários, é muito importante mesmo, deixa nos comentários, se você joga algum outro jogo, sei lá, nem que seja uma vez por semana, se você acompanha, se você joga sempre, mas, é bem importante, que você deixe isso nos comentários, mas, a princípio é isso, então, esperem novidades aí, assim que eu acertar com eles, eu já falo, como vai funcionar, não adianta me mandar, mensagem, querendo comprar, alguma coisa, querendo comprar código, que eu não vou vender, então, nem tenta, e, é isso, sobre a live, sobre as novidades, é isso, mais pra frente, provavelmente semana que vem, ou, conforme o andamento dessa semana, eu explico como vai funcionar, os sorteios, então, é isso, não esqueça de deixar seu like, seus comentários, se inscreva, caso você não seja inscrito no canal ainda, e, nós vamos ficar por aqui, muito obrigado a todos que assistiram, valeu, falou, até o próximo vídeo.